E aí galera, tudo bem? Esse é o nosso segundo vídeo do nosso armamento J-SOL O nosso waypoint já está selecionado, que é o 8 Armamento e laser ligado, luz de navegação desligada A altitude aqui, aumentei A J-SOL, eu vou configurar ela agora, porque eu mudei o ângulo de aproximação O nosso ângulo de aproximação era de 180 Agora o nosso ângulo de aproximação em relação ao alvo é de 270 Significa que em relação ao nosso ângulo de aproximação Os alvos estão atravessados na nossa frente Por isso nós vamos mudar a configuração do armamento A J-SOL está carregada já Só dar um zoom aqui para ficar mais fácil de vocês verem A configuração que eu tinha colocado no vídeo anterior De uma do lado da outra, ou melhor, desculpe A configuração anterior era de uma atrás da outra Porque o nosso alvo está na nossa frente Agora nós vamos mudar para uma do lado da outra Porque o nosso alvo vai estar atravessado Uma vez que é uma coluna Ele vai pegar nesse sentido aqui As bombas vão cair uma à esquerda, uma à direita Uma à esquerda, uma à direita Nessa configuração aqui, ela cai uma na frente Outra na frente, outra mais na frente Dá para entender beleza aí? Então vamos colocar nessa configuração assim Um do lado da outra E o resto vai ficar a mesma coisa Vamos colocar 700 Que é a distância de uma bomba para a outra E dá ENTER Então uma bomba do lado da outra Do jeito que vocês estão vendo aqui Vamos colocar no CNTL O ângulo de ataque nosso será ainda o mesmo Que estamos aproximando aqui 270 Não vamos mudar 270 Dá ENTER Nossa, que pronúncia O EGEIA Vamos colocar assim Que é a altitude que a bomba vai abrir Em relação ao solo Vamos continuar com a mesma Que deixamos na última Que foi 900 E dá ENTER E quanto ao ROP Vamos deixar do jeito que está Ainda não consegui Desmiudar esse detalhe no manual Então as bombas vão cair uma do lado da outra Porque o nosso alvo está atravessado na nossa frente É uma coluna A altitude será de 900 em relação à altura que as bombas vão abrir E o ângulo de aproximação da bomba será de 270 O laser eu já configurei aqui Por isso Qualquer coisa dá uma olhada no vídeo anterior Por isso vamos dar uma olhada aqui TGP 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 STANDBY AG ENSOI CTLL NN Carregado Já está próximo da área do alvo Só que eu vou fazer uma modificação aqui para vocês verem Deixa eu aumentar aqui Deixa eu aumentar aqui para vocês verem O que eu vou fazer é o seguinte Eu vou colocar as bombas para cair no meio da coluna Observa aqui Então como as bombas vão cair uma do lado da outra A ideia é que pegue toda a coluna Vamos colocar bem aqui Vamos selecionar esse carinha aqui Opa Mas só com esse sensor aqui Vamos dar um zoom aqui Vamos ver Vamos ver se vai dar certo Beleza Selecionado Passa aqui por radar a terra Trava E dispara Lá vai Beleza Passa Passa Vamos ver se as bombas pegam toda a coluna No ângulo de 270 Com os alvos atravessados na nossa frente Vamos começar a descer aqui Vamos ver se dá para ver o show pirotécnico Delegando É só para o vídeo ficar um pouquinho diferente Ou seja, eu mudei um pouco a configuração Cadê os nossos amiguinhos A missão é a mesma Só que a minha aproximação era de 180 Então os alvos estavam todos na minha frente Eu mudei a aproximação para um ângulo de 270 Então os alvos estão atravessados na minha frente A minha direita aqui Vamos descer rapidinho aqui Para ver se a gente consegue ver as bombas caindo nos alvos Como é uma bomba aqui plana Ela vai devagarzinho E com certeza eu estou descendo mais rápido que ela Mas mesmo assim eu vou dar uma olhada nela rapidinho Aí ó Já estão indo E eu já estou chegando lá Vou virar um pouco aqui mais para a esquerda Cadê eles? Aí eles ali no meio da tela Vamos ver se dá para ver daqui No vídeo anterior os alvos estavam todos na minha frente Agora eles estão atravessados Por isso que eu coloquei as bombas para cair uma do lado da outra Dá para ver ali? As bombas já devem estar chegando Vou ficar olhando lá para ver se acerta os alvos A coluna ali de tanque Cadê as bombas? Cadê as bombas? Ela é melhor não ficar muito perto Ah Olha lá Beleza? Eu acho que funcionou Eu diria que pegou quase todos Se ficar alguns fora do alcance da bomba Seria até aceitável Estão tudo parado Quando eu digo aceitável é o seguinte Por causa da configuração que eu usei Observe que eu peguei as bombas Joguei no meio da coluna Como as bombas iam cair uma do lado da outra Pegou quase todos Eu acho que pegou todos Ficou bom né? Essa configuração Vamos dar um zoom aqui Opa Exato Pegou todos Dizem que essa bomba Esse modelo aqui É a 154A Só acerta alvos Parados Então Está aí o resultado Esse é um novo vídeo O vídeo anterior Eu joguei as bombas Uma na frente da outra Esse aqui Foi uma do lado da outra O efeito Para mim foi o mesmo Destruição total É isso aí Vídeo em curto Senhores Valeu E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.